29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí galerinha inscrito no canal, rapaziada vou passar aqui para avisar vocês, para quem não é meu seguidor lá no Instagram, a gente está rifando aí um iPhone 13, 128 GB top azul zero na caixa, com apenas R$ 2,00 ou 10 números, R$ 10,00 você pode estar ganhando esse telefone, a gente envia para você em qualquer lugar do Brasil, então a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, ou se você preferir, é o telefone ou R$ 5,000 no Pix na hora, pela live ao vivo no meu Instagram, o sorteio é pela Loteria Federal, e para você aí que é nosso inscrito e tem vontade aí de conhecer eu e o Gustavo pessoalmente, a gente está rifando um Honda Civic, rodão Aro 20 da Land Rover, suspensão A0 que eu coloquei agora, DVD, Xenon, banco de couro, LED e o carro é legalizado, e eu levo para você em qualquer lugar do Brasil pessoalmente, eu e o Gustavinho. Então compensa muito você tentar sua sorte. Eu gosto da live do carro. É, compensa muito você tentar sua sorte que a gente entrega pessoalmente aí galera, um número R$ 15,00 e 10 números R$ 100,00, isso aí é apenas R$ 10,00 cada número. Compensa pelo menos um, não vou mentir não, pelo menos para tentar a sorte. Alô galerinha, então é isso aí, boa sorte. Chegando muito doido, e aí? Se jogando e descarregando o carro aí para você aí, fazendo aquela live, você pagando churrasco e a cerveja para nós. Não tem que pagar a coca para mim, porque é um beijo não. Tamo junto aí galera, não deixe participar, é nóis. E aí rapaziada, porque hoje já temos A0 iniciando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, a videozinha aí top para vocês. Procurando mais um carrinho aí para a ação, encontrei uma joia raridade. E essa raridade eu vou botar para vocês na rifa, mas... Não sei se eu vou ter coragem não viu. Lembrando aí que está rolando a nossa rifinha do Honda Civic. Por apenas R$ 15,00 você pode estar ganhando aquele Honda Civic. Bota na tela para cá. E o link está na descrição do vídeo. E também estamos rifando aí um iPhone, vou mostrar para vocês aqui agora. Com apenas R$ 2,00 você leva um número, ou R$ 10,00 e R$ 10,00. Então é isso aí galera, vamos colocar a bichinha em cima da carretinha para vocês. Levar o PHG FM 002 comigo aí ó. Tamo junto, vamos lá de copiloto né. Pô juiz no homem. Segurar um pouquinho. Aí galera, estamos rifando esse telefone aqui ó, zero. iPhone 13, azul. Pensando no telefone top. Estira esse meu que eu uso aqui, para gravar para vocês. O meu é o Pro Max né, esse aqui é o iPhone 13. 128 GB zero. Na caixa, pensa no azul bonito ó. Você pode garantir um número na ação desse iPhone aí por apenas R$ 2,00. Ou 10 números R$ 10,00. Que eu vou estar enviando para você. E também galera, você escolhe o iPhone ou R$ 5.000 no Pix. Já faço transferência para você na hora. Falou? Então é isso aí. Vamos se jogar na graça de Deus. Tamo junto para mais uma viagem. Tem uma amarelinha aí também. Golzeira. O que vocês acham que é o carrão aí? Mostra o pessoal. Olha o Chuck Norris aí ó. E aí, como é que é o seu nome aí Zé? Vinícius de Guaíra. E o seu? Hector. Hector. Você é flogueiro, Hector? Não, eu sou a madeira que é ó. É? Mas igual de caminhão é igual também. Aí sim ó. Olha o galera de Guaíra aí ó. Chuck Norris aí dessa veirinha. Prato ó. E aí? E você? Você quem que é? Tu falou não? Vinícius. Vinícius aí o seu? Renan. Vinícius. Vinícius é uma da amarelinha? Hã? Amarelona. Amarelona ali ó. Da gema de ovo. Beleza ou não? E o seu? Hector. Hector tem um carro igual que a gente vai levar aí ó. Esse narigudo aqui você já conhece? Se você é hot de pit pie? O meu você já lembra. O meu você já lembra. O meu você já lembra. Esse aqui é o dono do carro que a gente vai levar. Vai levar o próximo também? Se Deus quiser. Hã? Vamos ou vamos? Dá uma viradinha lá. Primeiro você fala aí. E qual que vai ser a sua reação ao que você vê ela indo embora? Ah pai vai ficar meio chocado né? Quatro anos procurando o carro. Pix dividido em três vezes. Hã? 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 Você vai ver o dinheiro na conta dele aí? Ele vai deixar nós ir embora felizes? Hã? Podia ver ela na minha conta né? Hã? 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 Eles iriam só buscar mesmo, deu para divertir, tirar onda na internet. É leilãozinho aí, ele vai para o leilão, lá de volta, mas é baraquinha. E aí, vamos mostrar o carro pessoal? É力a lá? Olha a doida aí pessoal. Placa Sabe. Placa Sabe. 2010, carrinho zerado. Sem repintura, carro íntegro. Tem nenhum retoque? Não, só te falar é o parafalt de janteiro que... Que tem um retoquezinho, mas na lata... Faz parte. Rodinha ventilador, suspensão, ar E ela tá zerada? É, mas do jeito que ela tá aqui Ela tá encostada a traseira A dianteira não fez todos os tranços Ah, mas ela não chega a rodar a roda Igual o pessoal que roda a roda não Não, aqui não Olha o carrão aí, pessoal Salveirinha zera Se liga Tapetes originais, cedo laranja Da cor do carro é original Tapetes originais Cedo laranja da cor do carro é original É modificado É modificado Pera aí, pera aí Vai mostrar pro pessoal Vamos deixar pro final aqui Debocha Surpresinha Olha aí a surpresa aí Por enquanto é zera Pois é, você nem buscou lá Pega lá Mentira Não Calma aí Não tá tanto tempo não Eu ligo aí Ô Vino, vai levar? Ela vai levar seu coração? Ah, vai levar uma metadinha Todo mundo sabe aí Que eu sou apaixonado Na tal do Savio Cruz Laranja E G5 Não pode ser G6 Nem G7 não Mesmo? É, sério E eu fiquei 4 anos atrás dela Achei E realizei 5 meses da minha vida aí Dediquei e tal E ficou desse jeito o carro E agora é surto Agora é nossa E depois não é realizar outros anos É E aí que eu já tinha olhado o Instagram dele uma vez Contei pra ele Uma vez que os meninos Tinha comprado a Triton Lá eles tentaram me chuchar ela Só que eu tava com dó No amor Se tivesse comprado Tinha ganhar dinheiro hein Nessa alta de carro aí Tinha mesmo Tinha mesmo Quais comprei a Triton dele? E lá tinha condição de pagamento E valorizou né velho O carro valorizou não Agora vai levar essa aí Lá pra garagem da Valéria O próximo vai ser a Brata A próxima vai ser o que? O próximo vai ser a Brata Demorou Eu só não sei se vai cuspir muito Muita fumaça Tipo 250 Pouca fumaça Tipo a 200 Montou nós gostou Nós leva mesmo Só sei que eu fui picado Pelo bichinho lá do Dizio Do Dizio A sua 200 era a Dizio? Dizio Dizio tomático HPE 2008 E aro 22 Todos os tranços feitos Lembra que ela tinha um compreensor Daqueles de ar condicionado na frente E o outro elétrico? Ela tinha dois mano Dois no motor Dois no motor E um elétrico Não dá muito problema não Com esse compreensor do motor? Ah cara Mandou um óleo Pra der um cilindro né Um óleo vai pra der um cilindro O compressor não era mais Como era novo O compressor Eu tava mantendo na No MiniTX Pra ver se durava mais Sabe? A durabilidade dele Que não era tão boa Mas No óleo vai embora filho O óleo vai lá pra trás Você vê nas mangueiras Rapidinho Às vezes eu fui pra Tinha um carro Que não tinha compressor elétrico Só daqui lá Fui pra Caldas Novas Fiquei de apelar Esquentou Tem que ter Tem que ter um elétrico né Mas na época não existia Você vê tem noção Uns 14 anos atrás Faz muito tempo Meu suspensão nem de bolsa Não era Era pistão Não mas um air lift Um compressorzinho do air lift Já devia ter já Ah não sei É que não chegou pra nós Ela chegou lá pra nós Que é lá do interior É que não tem É Isso aí galera Vou mostrar depois Colocando ela pra vocês Na carretinha aí Ela no sol Mas pensa que bonequinha A fantinha Vamos jogar Prepara o print Galera aí Põe a pamulha Galera do GFM Representando aí Fala amigo Desfaçam aí Olha os carros Os carros Vamos aí viajar Galera aqui não tem dó não O povo de Guaira é diferente Ali Aqui ali traz Ele traz até a menininha dele Pra revoada É custoso Galera que tá mais massa que nós Aqui no chão Aí ó A gente passa aqui As erubulas Das ruas Que as canas Que os crachazinhas Não tá deixando Andar de jeito Tá não Galera tá em cima Aqui em Guaira O trem é mais pentecada E som Será que eles gostam de som? Aí Esse aí Traz até a menininha dele Pra revoada Como que vocês chamam? Dá um salve Tinha Fala Luz Helena É gracinha Aí rapaziada Aqui nós não brincamos em serviço não A irmã e a irmã dela aí O dono do tempo sabe mudar sua história Ganhamos a lavação aqui No brother da galera aqui Que é o maior do polimento Elevação Estética Carpo Alimentos Aqui em Guaira São Paulo Tão lavando a Dodge aí Pra não voltar correndo Tem chão Eu penso em um carrinho topo Galera Tem que entender Inova viu Inova A carretinha não tá funcionando Vai sem luz aí hoje Sem as coxas Tá ligado A galera Olha aí Onix Turbo Sedan Expensão Rodão Carrão diferente Top Olha o filé Olha os caras que deu grau Respeitado 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 Salve aí no canal Tá com vergonha Tá com vergonha É uma moça bonita Oi sim Como é que é seu nome? Hã? Isabela Isabela? Luiz Helena Luiz Helena Luiz Helena Aí sim Luiz Helena Isso aí rapaziada Bora ajeitar agora Pra se jogar Tem 400 caras ainda Vamos jogar Olha o Paulo Henrique aí Mais uma concedida com sucesso Chegando aqui galera No trevo Minha caia água Só pra sujar os carros Sem condição Ô meu Deus Deixa eu contar Aqui Tudo suio Tu é doido Vou usar uma água Só pra não pregar Amanhã é dia de grau Chefe Pode completar o tanque Pra mim Você é de gasolina Isso aí rapaziada Então fica assim Depois eu vou gravar pra vocês Descendo aí O que eu vou fazer nesse carro Vai ligar as novidades Que é trocar esse modelo de roda Pessoalmente ela é até bonita Mas não é o estilo que eu quero Então esse jogo de roda Tá pra jogo Agradecer que todo mundo Tenha visto o vídeo até o final A parte já possa pensar A cada um Se você não é inscrito Se inscreve agora A gente tá cheio de conteúdo Pra vocês Deixando aí Deixe seu comentário Compartilha com os amigos E não esquece de dar seu like Até o próximo vídeo Tamo junto Até noite Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho